Na verdade, a ideia de se pensar surgiu daquela dificuldade, como bem lembrou aqui o meu amigo Wilson, a dificuldade que a gente tem quando você assume a gestão pública de ter feito concurso para magistrado, para defensor público, mas ganhou de presente, que a gente brinca isso nas palestras, ganhou de presente a gestão que ainda não te ensinaram. Quer dizer, além de gerir todo aquele prédio, toda aquela unidade, toda aquela célula, você gerir pessoas que você não estava preparado para aquilo ou quase nunca está preparado para aquilo. Então surgiu a ideia de se pensar em fazer uma coisa diferente que pudesse agregar a mudança de gestão vertical para uma gestão horizontalizada, por isso que surgiu o ritual de gestão. Porque eu sou, é engraçado falar isso, mas é muito legal que eu falo isso em todas as palestras e cursos, eu sempre tive muita aversão à reunião, engraçado, sempre tive muito. Porque a reunião vertical, ela geralmente termina com o quê? Com a data da próxima. E ninguém aguenta isso. Então precisava criar alguma coisa que mudasse essa sistemática. Então você tira, criando o ritual de gestão, você tira a verticalidade, transforma em horizontalidade, e aquele que era apenas um ouvinte, que aquele colaborador, seja ele, que critério for, era um ouvinte, passa a ser partícipe da decisão, isso. Passa a ser partícipe do fato. Tanto é que nas reuniões seguintes do ritual de gestão, todos vão presidir, todos. Inclusive a nossa colaboradora que mexe com a limpeza, todos participam do ritual de gestão. Mas não tira um pouco o poder do juiz, não? Não tira nenhum poder. Aí que está, você não quebra a cadeia de comando. A cadeia de comando permanece em todos os seus ramos, em todos. Mas divide a responsabilidade no sentido de que aquele colaborador, que era apenas quem cumpria as deliberações, ele era controlado, ele agora passa a ser um partícipe.